A palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 4 versículos 43 a 54 Naquele tempo Jesus partiu da Samaria para a Galileia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado na própria terra. Quando então chegou a Galileia, os galileus receberam no bem porque tinham visto tudo que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa, pois também eles tinham ido à festa. Assim Jesus voltou para Caná da Galileia, onde havia transformado a água em vinho. Havia em Cafarão um funcionário do rei que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galileia. Ele saiu ao seu encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarão um curar seu filho que estava morrendo. Jesus disse-lhe, se não vir de sinais e prodígios, não acreditais. O funcionário do rei disse, Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus lhe disse, podes ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarão um, seus empregados foram ao seu encontro, dizendo que o seu filho estava vivo. O funcionário perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam, a febre desapareceu ontem pela uma da tarde. O pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus lhe havia dito, teu filho está vivo. Então ele abraçou a fé, juntamente com toda a sua família. Esse foi o segundo sinal de Jesus, realizou-o quando voltou da Judéia para a Galileia. Caríssimo irmão, caríssima irmã. O Evangelho de São João chama os milagres de sinais. O primeiro sinal foi transformar a água em vinho. O segundo sinal é este aqui, fazer voltar à vida o filho daquele alto funcionário. Há coisas que sempre me impressionam muito. Neste Evangelho, quando no versículo 50, São João anota, o homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Ele foi buscar um milagre e encontrou a palavra. Acolheu a palavra e depois encontrou o milagre. Nós somos chamados não a buscar apenas milagres, mas a acolher a palavra e dizer, como nós falamos tantas vezes na Santa Missa, Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. A certeza de que a palavra do Senhor, a sua presença, é portadora de salvação, de graça e de vida. Acreditar que Deus tem a ver conosco, que Deus interfere em nossa vida. Esta quaresma está trazendo para o meu coração e quero compartilhar com você. Cada dia mais esta certeza. Deus tem a ver conosco. Deus entra em nossa vida. Você e eu já acreditamos nisso. No entanto, vale a pena rebater, insistir, falar outra vez, defendendo esta realidade. Deus age em nossa vida. Deus não nos abandona. Deus toma conta de nós. Comecemos assim esta semana. É palavra de vida eterna. Amém.